Gabriel pergunta, boa noite tio Chico na paz, tudo bem fi, XRE 190 2024, mesma coisa, preço maior, o que esperado a 300 que atualmente está sendo cotada a 32, de 32 a 36 mil reais em algumas concessionárias, vem a Lander 2024. Gabriel, então cara, eu tenho um sentimento sobre a nova XRE, pode ser Saara ou pode ser só XRE, eu tenho um sentimento duplo, primeiro é um sentimento de expectativa positiva, porque a moto será boa, eu tenho certeza que a Honda vai acertar nesse produto, certeza mesmo, como acertaram na CB300F, vai ser um produto muito bom, vai ser um produto lindo, da mesma forma que eu acho a CB300F, inclusive quando eu fui convidado pela Honda a fazer o teste na CB300F, eu pilotei a moto imaginando aquele motor numa XRE 300, e eu pensei assim, cara, se eles botarem um cavalinho a mais, assim, botarem um cavalinho a mais, fizerem um conjunto de XRE 300 mais leve, para poder esse motor empurrar legal, com o mesmo painel, e a cara da Africa Twin, Africa Twin não, desculpa, a cara da Transalp Nova, que eu acho que ela vai vir mais ou menos com a cara da Transalp Nova, ou da CB500X Nova, mas vai ter mais ou menos esse perfil, e fizer, nessa pegada, essa moto ela vai ser um sucesso, e eu pilotava a moto imaginando esse motor, que é muito esperto, se a XRE vier com, vier com, embreagem deslizante assistida, né, com todas as qualidades que a CB300F tem, e eu testei isso, e eu ficava imaginando, eu disse, cara, essa moto, ela vai ser espetacular, vai ser uma ótima moto para o brasileiro, para ele viajar, para ele rodar na cidade, independente das questões de preço, de seguro, das dificuldades que essa moto tem, a XRE é uma das motos mais visadas do Brasil, eu não estou falando disso, tá, eu estou falando da qualidade do produto, hoje a XRE é uma moto muito boa, muito boa para o cara que quer usar na cidade, quer viajar, é uma moto boa, 25 cavalos, galera, mas o preço, aí vem, sai esse meu ponto positivo, que eu repito, vai ter painel da CB300F, tudo deduzindo isso, cara, vai ser uma moto muito, muito, muito legal, muito legal, então esse é meu sentimento positivo, que eu sei que a Honda não vai errar nessa moto, não vai errar, tá, é uma moto de múltiplo propósito, você vai poder rodar na cidade, rodar na rodovia, que vai ter uma potência ok, e você vai poder pegar aí uma terrinha, né, não off-road, mas pegar uma estrada de terra. Aí vem meu outro sentimento de que decepção total, porque ela vai ser uma moto super valorizada, não vai valer o preço, a Honda vai vender por absurdos 35, 37, 38 mil reais, uma moto monocilíndrica, arrefecimento a área óleo, uma moto que não vai chegar nem a 26 cavalos, um pouco mais de 25 cavalos pode ser, que eles espremam mais um pouco, não vai valer, cara, fora que a moto vai ser visada pra caramba no Brasil inteiro, seguro lá nas alturas, então assim, é uma pena, é uma pena, porque vai ser uma moto pra doido comprar, doido que vai se encalacrar comprando uma moto que não vale 30 mil, vai pegar, 30 não, quase 40 mil, os caras vão comprar quase 40 mil essa moto, só pra vocês terem ideia, a XRE 300, a antiga, antes de sair de linha, estava sendo vendida aqui em Salvador a 37 mil reais, a BMW G310GS com 34 cavalos, ou seja, 9 cavalos a mais, e a Grif BMW com pós-venda BMW, com guincho ilimitado e, na época, com 3 revisões grátis, estava sendo vendida a 38 mil e 500. Então, são essas loucuras que o mercado permite a Honda fazer. Então, na minha opinião, vai ser uma moto que eu vou bater palma, pode ter certeza, no dia que eu fizer o vídeo eu vou bater palma, porque eu sei que vai ser uma moto incrível pro mercado brasileiro, mas, por outro lado, vai ser uma palhaçada, eles vão botar um preço público sugerido, que é uma farsa, é uma canalice, a Honda é muito cara de pau, é a empresa mais cara de pau do Brasil, a mais cara de pau mesmo, sabe, de montadora, é a mais cretina, é a Honda, e vai botar um preço público sugerido cretino, que quando você vai na concessionária, o ágio vai ser de 10 mil reais. Eles vão botar, provavelmente, um preço público sugerido de 25 mil reais a 26 mil reais, ou 25,990, 26,990. Vai ser algo do tipo, e essa moto vai chegar num ágio de 10 mil reais, ou mais, 12 mil reais. É loucura, loucura. Então, meu sentimento é um sentimento muito dúbio, é um sentimento duplo, na realidade. Vai ser uma pena, porque vai ser uma moto que vai perder mercado, cada vez mais a Honda vai perder o mercado no Brasil. Não por incompetência dela, não é por incompetência, é porque outras empresas vão avançar. Isso é lógica de mercado. Quando a concorrência vem para o Brasil, e outras empresas começam a acordar e investir no Brasil, a que está no auge, a que está com a maior fatia do mercado, a tendência é ela perder o mercado, não por incompetência. Tem algumas empresas que perdem por incompetência e por letargia. No caso, Volkswagen. Volkswagen dormiu no ponto, virou bolsa, porque se achava imbatível com o seu gol. Chegou a Hyundai, desbancou, com um carro desbancou, um. Um carro só desbancou a Volkswagen. E em poucos anos, cinco anos, desbancou a Volkswagen com o seu gol. E depois, o que aconteceu? Nunca mais a Volkswagen colocou o carro no primeiro. Nunca mais. Aí ficou revezando, né? GM, Fiat, Stellantis, Fiat. Enfim, com a Honda, eu acho que isso não vai acontecer, porque a Honda não é letárgica. Não é letárgica. No time que ela está ganhando, ela não se mexe por uma questão estratégica, questão lógica. Motor de plástico, CG 160 e a Brosta, eles não mexem porque eles estão vencendo. Eles estão lá, vendem, sei lá, quase um milhão a um milhão de motos por ano. É muita moto, galera. Então, por que vai mexer? Tem uns trouxas que estão comprando, vamos vender. Mas quando se fala em motos do segmento, por exemplo, agora, 300 cilindradas, eles se mexeram. Quando se fala em moto de média alta, eles se mexeram. CB 500X foi atualizada. De dois em dois anos, vocês veem lá. A moto sendo atualizada. Nesses quatro últimos anos, eles atualizaram bonitinho. Então, tem atualizações. Eles não ficam parados. Agora, vamos ver. Amarra? E Amarra não faz nada disso, galera. Nada. Essa, sim, perderá mercado. Então, não digo que é por incompetência da Honda, por ela perder mercado, mas sim por uma questão lógica. Outras empresas vão invadir o mercado brasileiro, vão investir e a gente aposta nisso. Pelo menos a Bajad está chegando com vontade e tomara que as outras também acordem e injetem dinheiro, bota dinheiro aqui no Brasil para poder tomar a fatia da Honda. Mas a empresa que hoje é promissora em pegar a fatia da Honda é a Bajad. Como eu fiz uma previsão aqui, muito provavelmente a Bajad vai tomar em 10 anos 15% da Honda e 5% da Yamaha. Hoje a Yamaha tem 19%, vai cair e vai caindo, vai caindo e vai caindo e vai cair muito. Porque essa, sim, é uma empresa que parou no tempo. Mas a Honda vai perder os 15% porque vai ser inevitável. Eles não vão conseguir se sustentar. Pelo menos em alguns segmentos. No segmento de 160 cilindradas, se a Bajad não tomar uma postura mais agressiva de fabricar moto dessa categoria para brigar com a Honda, aí ela não consegue bater a Honda não. Porque a Honda nisso aí vende muita moto. Motor de plástico é muito vendido. E é isso. E também a gente torcer para que a Bajad não se contamine com essa radioatividade do mercado brasileiro de abusar do consumidor. De ver que, bom, estamos agora estáveis, vamos agora enfiar a faca no consumidor brasileiro. Vamos aumentar o preço da moto, como fez a Royal agora. Então, há uma contaminação, a radioatividade aqui no mercado, que quando a empresa se estabiliza de certa forma, ou quando acaba o subsídio lá da matriz, na Índia, eles começam a enfiar a faca e praticar os abusos que a Honda e a Yamaha praticam. E também caminhar para vender crédito e não vender moto. Que é o caso da Honda, que há muito tempo, desde 2020, não vende mais moto, galera. O principal mercado da Honda e da Yamaha, mas principalmente a Honda, é vender crédito, é vender consórcio, não moto. Hoje, o primeiro lugar na Honda é consórcio. Depois moto e depois peças. Por que consórcio, tio Chico? Se você for na Honda amanhã, você não compra moto à vista. Você não compra. Eles não vendem moto à vista. Então, é só no consórcio. Então, eles deixaram de vender moto. Eles querem vender consórcio para depois você receber a moto. Então, é vender crédito. Lembra do Magazine Luiza lá atrás? Você ia no Magazine Luiza e comprava lá o liquidificador. Depois de um tempo, antes dessa crise toda de juros altos, eles vendiam o quê? Crediário. Foi assim que a Luiza deu esse boom todo. A Magazine Luiza deu esse boom. comprou um monte de outras empresas, virou marketplace, porque eles venderam crédito. A Honda abriu o olho. Está todo mundo lascado, o juros está alto, vamos vender crédito, não vamos vender moto. Então, ninguém compra mais moto Honda à vista. Por quê? Porque eles não dão essa possibilidade. Inclusive, isso é contra o Código de Defesa do Consumidor. Os caras rasgam o Código de Defesa do Consumidor. É isso. Então, a Honda vai perder mercado, na minha opinião, não por incompetência. Não por incompetência, mas sim por uma questão de outras empresas invadirem o mercado. E tomara que isso aconteça logo. E tomara que isso aconteça logo.